Muito bem-vindo, querido amigo, muito bem-vinda, querida amiga, mais uma live no nosso canal e eu peço sempre para que você possa clicar e mandar seu recado lá no YouTube, pode me acompanhar, porque diariamente eu faço várias postagens no Instagram, quero ter você como amigo no Facebook, no LinkedIn, é um prazer tê-lo aqui com a gente e nesta segunda-feira, mais uma vez, o nosso encontro, que já está ficando habitual, já tem feito um grande sucesso por convidados muito especiais, vamos receber um grande amigo, um grande cara, companheiro por muitos anos na Rádio Transamérica, ele que foi um dos apresentadores do programa Galera Gol e com o programa ganhou o prêmio de melhor programa do humorismo do Rádio de São Paulo pela PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte. E tem uma carreira vitoriosa, começou na Rádio Energia e depois ficou na Transamérica vários anos, foi para a Rede TV com o saudoso Roberto Avalone e aí disparou, foi para o SBT, hoje é personagem qualificadíssimo na Praça Nossa às quintas-feiras, o Carlos Alberto de Nóbrega, meu querido amigo São Paulino e não se esqueça hein gente, tem uma camisa de São Paulo aguardando por você que nos acompanha nesta segunda-feira, daqui a pouquinho o sorteio da camisa do tricolor para os nossos seguidores das diversas redes sociais e o Corpeta, nosso convidado de hoje, ele também brilha aos domingos no programa Silvio Santos. Então, anuncio como ele gosta, com toda a ponte, entusiasmo e satisfação, Alexandre Porpetone! Beleza. Deixou mais uma vez chamar a atenção, já avisei aqui para o pessoal do Insta, que nós vamos sortear hoje uma camisa oficial do São Paulo, para quem está nos acompanhando, e eu estou percebendo, olha aí a camisa do tricolor, que o São Paulo ganhou ontem, milagre, milagre, São Paulo, torcida do São Paulo, da Tão Cabreira, time perde, tomou uma varaiada do Palmeiras e ontem se recuperou no Campeonato Brasileiro e está fugindo da zona de rebaixamento. Mas vamos voltar ao nosso papo aqui. Ô, Corpeta, você estava falando aí com relação a escrever texto e interpretar os textos. Quando você, por exemplo, trabalha na Praça Nossa, você que escreve tudo aquilo que fala e para o Carlos Alberto de Nóbrega falar também? É, então, na Praça até teve uma matéria do UOL que eles fizeram comigo agora e eu fiquei lembrando quantos textos que eu já escrevi para a Praça. Foram mais de 600 textos nesses 15 anos, porque eu tenho que escrever a minha fala e a fala do Carlos, que contra a cena, porque o pessoal pensa tudo o que acontece de improviso, que chega um figurante vestido de bombeiro, o outro lá de não sei o que, chega um anão, não acontece tudo do nada. A gente tem a parte de improviso, que a gente faz uma brincadeira ou outra, mas tem que ter uma coisa coordenada, porque vai entrar o figurante de tal momento, vai entrar outro vestido de tal personagem. Então, tem que estar que nem uma novela. Então, eu escrevo, eu falo a ideia para o Carlos do que eu quero fazer e o Carlos me dá total liberdade, o Carlos Alberto, para ousar, para fazer novidades, trazer novidades para a Praça. Então, eu sempre escrevo a minha parte, do meu quadro, quem está no meu quadro, a fala do Carlos Alberto, o negócio, a gente dá uma improvisada ou outra na hora. A gente tem umas ideias na hora de graça ali, mas o legal é isso aí, você poder ousar, escrever coisas diferentes para a praça e, pô, foram muitos personagens. Ao longo desses 15 anos, acho que foram mais de 40 personagens diferentes que eu fiz, porque geralmente toda semana eu faço um diferente, fora os disfarces do Cabrito Tevez, que foram mais de, sei lá, mais de 100 disfarces do Cabrito Tevez, que também aconteceram, né? E fora o Cabrito, foram várias imitações, né? Então, é muito texto, muita coisa. Ô, porpeta, o Cabrito Tevez é o seu mais importante personagem, é o mais popular, ou não? Tem outros que você mesmo gosta de interpretar mais. Não, então, o que acontece é gosto, é cada um tem o seu gosto, né? O que acontece é o seguinte, no rádio, você sabe, eu trabalhei no rádio, sei lá, 16 anos no rádio. No rádio, eu nem fazia o Cabrito, nem fazia o Cabrito Tevez. Eu fiquei, no rádio, os personagens mais importantes, as imitações eram outras, né? Que o pessoal mais gostava. Então, em São Paulo, foi no rádio, o pessoal gostava muito de várias outras imitações minhas, tipo do Avalone, do Luxemburgo, do Gugu, várias outras imitações de futebol, do Muricy, Milton Neves, várias imitações no rádio. Na televisão, ficou muito forte, porque aí tem a imagem, aquela coisa, o Cabrito, a Praça é Nossa, como é um canhão de audiência no Brasil todo, ficou um personagem muito forte também, porque foi no programa Silvio Santos. Só que vários personagens também feitos na praça ficaram muito conhecidos, mas o Cabrito, porque foi o boom dos quatro, cinco primeiros anos da praça, e por estar no programa Silvio Santos todo domingo, é o mais conhecido, não é o meu preferido, não é a minha imitação preferida, ou que o pessoal só goste dessa. Na rádio, nunca fazia o Cabrito, né? Era sempre outras imitações, né? Inclusive, no próprio Márcio Bernardes, que eu imitava a rádio. Peraí, daqui a pouco você imita, mas tem uma coisa legal, que eu, esse seu canal no YouTube, por exemplo, já atingiu a marca de 70 milhões de visualizações, isso é um número muito excessivo. 78 milhões, Márcio. Que beleza, hein? Todos atualizados, tem 8 milhões a mais do que anotaram aqui pra mim. Nenhum, essa maldita produção, hein? É, é isso. 78 milhões, Márcio, graças a Deus, o canal do YouTube, também comecei, agora você tá querendo virar um concorrente pro YouTube, fazer, fazer live, mas, tipo assim, comecei, depois da rádio, depois que eu saí do rádio, eu falei, porque o pessoal falava, meu, você não faz YouTube, não faz internet, aí quando eu saí do rádio, porque o rádio consumia bastante, porque era todo dia ao vivo, né? Então, aí eu falei, pô, vou fazer alguma coisa pra internet, e aí bombou, vários vídeos viralizaram, tem muito vídeo, fora o que viraliza em WhatsApp, né? Que o pessoal baixa e viraliza em WhatsApp, o pessoal fala, nossa, recebi em 5, 8 grupos diferentes, os teus vídeos, e no Facebook também, tem milhões de visualizações no Face e no canal do YouTube. Então, no YouTube, geralmente, toda semana eu lanço um vídeo novo, e também pro Face, que é o mesmo vídeo, a gente passa pro Facebook também, então tá bem legal essa coisa de poder mostrar, porque na rádio a gente fazia as imitações, mas era só pra São Paulo, né? Era só pra São Paulo. Então, eu lembro que eu fui fazer um show em Brasília, e o cara da rádio não sabia que eu imitava o Luxemburgo, que eu imitava o Pelé, que eu imitava o Romário, eu falei, porra, isso eu já faço há 16 anos, só que em São Paulo. Então, com a internet, com o YouTube, o legal é que o pessoal do Brasil inteiro, até dos Estados Unidos, aí, onde você tem casa, Massachusetts, Califórnia, esse lugar todo aí, então o pessoal acompanha aí, o pessoal de Portugal, manda mensagem também no YouTube, então é legal que a gente pega o mundo todo, né? Então, e agora que tá curtindo, engraçado, eu fiz 16 anos de imitação no rádio, e muita gente tá vendo aquelas imitações que, pra mim, eu já tava cansado de fazer, tão vendo pela primeira vez, agora, no YouTube, na internet, né? Então, isso que é legal. Muito legal. Eu tô pescando aqui algumas mensagens, meu querido amigo, ilustre advogado, Walter Caterino, Walter Pasqualic, Caterino, é uma audiência altamente qualificada, grande corintiano, tá nos acompanhando, e até um maluco aqui, Marcelo Bizão, é... ele é muito legal, um cara simpático, mas ele fala assim, o Galo daqui a pouco vai ganhar do Fluminense. Ô, Marcelo, nós estamos batendo um papo aqui, esquece o seu Galo um pouco, o jogo vai ser às oito da noite, o Galo já tá ganhando de todo mundo, é o Bam Bam Bam. Qual que é o nome dele, ô? Marcelo Bizão. Tá mandando um recado aqui. É, eu falei pra um amigo meu, eu falei, você gosta do Galo? Então eu espero o meu pinto crescer. Você falou aí de Brasília, tem um pessoal do forró de Brasília também que tá acompanhando e mandando abraços pra você e pedindo pra você, dizendo que você é um talento inquestionavelmente, e você falar lá de Brasília, do forró lá de Brasília. Super abraço pra galera do forró de Brasília, meu, ô louco, meu, essas super feras do forró, meu, mais do que nunca, bicho. Super Márcio Bamba, bem verdade, meu. Abraço pra toda a galera de Brasília aí. Tá ok? É isso aí. O Corpetão, e tem um outro amigo aqui, Tostes é o sobrenome dele, CR Tostes, CV Tostes, desculpa, passou já faz tempo que tá entrando todo mundo aqui, né, e todo mundo curtindo, dizendo dois feras, Corpetão é o máximo, tem um aqui que eu também não lembro o nome, tá te esperando num show em Americana, vai preparando, quero comissão nesse show aí, vai, por favor. É que a gente ia fazer um show em Americana, mas é por causa da pandemia, quando começou a pandemia, a agenda de show de março e abril do ano passado, tava lotada pra fazer show, e aí acabou, aí veio a pandemia, a gente cortou tudo, e agora que tá voltando, tá reabrindo as coisas, aí tá sendo, agora tá hoje mesmo, um monte de pedido de show do Brasil inteiro, em breve, vamos fazer aí também em Americana. Agora, pra fazer o tempo perdido, você vai ter que fazer dois shows por dia, você faz um às oito em Americana, e às dez e meia em Limeira, que tá do lado, aí você vai, no outro final de semana, pra Ribeirão Preto às oito, em Sertãozinho às dez, e aí vai engordando o cofre, né, brother? É, então aí eu faço em Americana, e depois eu vou pros Estados Unidos fazer Paz Americano. Paz Americano e pros Americanos. Legal, ó, tá todo mundo pedindo aqui um monte de personagem, um monte de figuras ilustres que você imita, e eu queria registrar mais uma vez, pra você dar o seu like lá no Instagram, no YouTube, nos acompanhar sempre no Facebook, esse programa, ele vai ficar permanentemente lá no YouTube, a gente vai também colocá-lo no IGTV do Instagram, Alexandre Porpetone, que imita mais de 180 personagens, e eu não disse no começo, mas o Porpetone, uma vez, ele me prometeu, eu tô falando hoje aqui do Guarujá, do Tortugas, alô, Walter, Caterino, tô aqui no nosso Tortugas, e o Porpetone prometeu um dia me visitar aqui, aí ele me telefonou, não tô conseguindo um dia muito louco, muito movimentado, pra chegar aqui com o trânsito, e ele não conseguiu passar os carros, empurecendo a gente, né? Mas, ô, Porpetone, nós falamos... Estou aqui no meu Tortugas aqui, ó. O nosso amigo, Bisão, falou do jogo do Atlético contra o Fluminense daqui a pouquinho, quando a gente terminar essa live com o Porpetone, eu vou fazer um rápido comentário sobre a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e também vou sortear uma camisa do São Paulo. Então, é o seguinte... Até porque entrou na liquidação, hein, depois do jogo do Palmeiras. Entrou na liquidação, hein? Um, dois, três, palestra. Fora o bairro, hein, exclamação. Era isso que eu ia te pedir, porque a sua imitação com o Avalone, saudoso Roberto Avalone, concorrendo da TV Gazeta, que era... Eu comecei na televisão com ele, né? Você sabe, né? Na rede de TV. Na rede de TV. Eu assistia vocês lá no Mesa Redonda, né? Gostava de assistir o Mesa Redonda com você, com o Chico, com a Avalone. E eu sempre imitava. Foi daí que eu comecei a imitar o negócio do futebol, porque eu gostava de assistir o Mesa Redonda, na Gazeta que vocês faziam, e com os técnicos, e a Luxemburgo, e o Muricy, o pessoal todo. Então, eu imitava. E os amigos, pô, você tem que ir pra TV, tem que ir pra TV. E aí eu conheci o Avalone, depois que eu comecei a fazer rádio, aí eu fiz um sucesso no rádio, fiz um sucesso no rádio imitando o Avalone. E aí ele quis conhecer. Aí ele veio, me conheceu, e assim que teve uma oportunidade, que ele foi montar uma equipe nova na rede de TV, no Bola na Rede, ele me convidou. E aí foi muito legal, porque o Avalone é fera. Imagina, o cara que eu comecei a imitar, o cara gostar da imitação, e me dar a minha primeira oportunidade na televisão pra fazer as imitações na TV. Então, foi muito legal. Foi muito legal. Sem dúvida. Era sensacional. Eu adorava você, gostava muito de você, e todos nós adorávamos o Avalone, que Deus nos levou, que esteja em paz. E é o seguinte, o Rony Cândido Gomes, de Santos, também está nos acompanhando. Tanta gente pedindo pra você imitar um monte de personagens. Então, eu separei, pra não te dar muito trabalho, uma ediçãozinha aqui, pra mostrar o quanto o Profetone é talentoso. Olha só, olha que legal. Boa noite a todos. Já estacionei meu tanque de guerra, e vim trabalhar na paz aqui. Ok? Brasil, acima de tudo, álcool em gel, em cima de todos. Muito obrigado. Oi, Tite. É Silvio. Olha, eu quero que você mude a escalação da seleção brasileira. Senão, não vou colocar o jogo no ar. A emissora é minha. Faz o seguinte, ó. Tira o Neymar. Tira o Paquetá. Tira o Richarlison. E no lugar, eu quero o Dudu Camargo, o Marcão do Povo, e o Ivo Holanda, com uma câmera escondida em campo. Ah! Ah! Ih! Ih! Bem, amigos da Rede Bombo, e aí? Eu preciso saber, Copa América, vai ter ou não vai ter? E aí? E aí, Tite? Vai ter ou não vai ter? Preciso saber se tirar a roupa, pular na piscina, amigo. Eu preciso saber, amigo. Eu fico aqui ou não? Ajo seu coração, amigo. Porpeta, o comecinho foi com o Bolsonaro. Como é que você chama ele? Bolsomagro. 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 Mas a Maria Rosa me mata se eu não pedir para você imitar a Dilma. Ela adora você fazendo a Dilma. Olha, eu não... Quero dizer a todos vocês, esse é o momento que tem... É uma pandemia. Então, tem um urso panda à solta, por isso que é uma pandemia. E eu tenho medo de urso, por isso não estou saindo de casa. no que se refere à própria referência do que é referido, Max. Nós, hoje, é o ontem... Não, é o ontem de amanhã. Né? Por quê? Porque nós estamos... Temos que estar juntos, mas separados. Nesse momento de pandemia. Estar juntos, mas separados. Só que juntos. mas de uma forma distanciada. Você me entendeu? Não consigo te entender. A Dilma, como é que você chama o personagem? A Gordilma. A Gordilma. Gordilma. Outro cara que eu estou vendo aqui, por perto, que muita gente está pedindo... Você falou... Interessante, né? Nós mostramos ali o Bolsonaro, o Silvio Santos, o Galvão, mas muita gente pede do Muricy, para você imitar o Muricy. É um personagem que eu acho que está na boca da galera. Primeiramente, o que está na boca da galera é Kari, né? Coisa bem idiota da sua parte, né? Vim encher o saco numa live, né? O negócio é futebol, é trabalho, né, Márcio? Então, a pior coisa dessa pandemia não foi o vírus, foi essas lives, né? Encheram o saco, né? O pessoal é repórter, fica pedindo lives, enchendo o saco. E agora, quando está acabando a pandemia, o Márcio resolveu fazer, né? Vai encher meio o saco, né? Então, o negócio é que é trabalho, é futebol, né, meu filho? Sabe? Então, agora, perguntaram aí se eu estou feliz que o São Paulo foi campeão paulista. Vai ser o quê? Campeão do Acre? Campeão baiano? Você joga em São Paulo, vai ser campeão paulista, né? meu filho? É o mínimo, né? Então, o pessoal tem estérculo na cabeça, né? Para fazer umas perguntas idiota, né? Que pergunta que você quer saber, Márcio? Você também enche o saco, hein, meu filho? Muito bom. E o Muricy saiu dessa pandemia, ele tinha apartamento aqui no Guarujá, mudou para a Riviera de São Lourenço e saiu um vídeo circulando nas redes sociais, ele brigando com os policiais que o abordaram na praia, ele estava caminhando, né? Eu fiz no meu canal, eu fiz no meu canal, eu fiz no meu canal esse vídeo, eu fiz no meu canal esse vídeo, eu de Muricy, sem camisa, andando na praia, tem lá. Ah, atenção gente, então vamos lá no YouTube, Alexandre Porpetone, quem quiser curtir, porque tem muita gente pedindo para essa imitação que ele fez no Muricy, muita gente pedindo de novo o Silvio Santos, o Casagrande já apareceu, e então, quantas imitações você tem lá no YouTube para informar a galera, por quê? Uma porrada, uma porrada, é muita, é muita, tem de tudo quanto é coisa lá, lá tem de tudo quanto é assunto de coisa, tem muita coisa, muitas imitações. Muito legal, agora vamos falar um pouco de você, vamos falar do ser humano, do homem Alexandre Porpetone. Como é que você está? Você está feliz na vida, está feliz no SBT, está tudo bem, você quer voltar para o rádio, como é que são os seus planos agora no pós-pandemia? Então, Márcio, estou muito feliz no SBT, completando 15 anos agora, esse mês que o SBT completa 40 anos, né? E foi uma coisa, tipo, eu no rádio já completado 13 anos lá na Transamérica, que eu já achei, foi um recorde, e agora completei 15 anos na televisão no SBT, né? Que é uma das maiores audiências, emissoras do Brasil e do mundo, né? Então, estou muito feliz lá, com o Carlos Alberto, da quinta-feira na Prócia Nossa, e com o Silvio no domingo. E o canal, agora estou fazendo também muita coisa por internet, Facebook, YouTube, os shows agora voltando, stand-up, o amor pelo Brasil todo. Mas no rádio os ouvintes sempre ficam perguntando, poxa, né? Porque eu tenho 16 anos, minha história é do rádio, começou no rádio aqui em São Paulo. Então, a gente sente aquela coisa, né? No primeiro, vou falar a verdade para você, no primeiro ano que eu fiquei sem rádio, eu falei, graças a Deus, né? Porque quando a rádio você não tem feriado, não tem folga, não tem nada, né? É de segunda a sexta, não importa se tem qualquer tipo de feriado, se é carnaval, tem programa todo santo dia, né? Então, só que depois passa um tempo e você sente falta daquela convivência dos amigos e todo dia estar podendo fazer ao vivo com os assuntos que estão acontecendo na hora, daquela zoeira tanto dos ouvintes com a gente, da gente com os ouvintes, então é uma coisa que a gente está preparando. Mas tem uma novidade também, que a gente vai fazer agora um programa, que é um podcast, um podcast tipo o Galera Gol que a gente fazia no rádio, a gente agora vai fazer também, agora para todo o Brasil, então também tem o canal Galera Gol, você pode se inscrever lá, o pessoal pode se inscrever, e vai ter o programa lá, os caras que gostam de ouvir as minhas resenhas, as imitações do futebol, tem o canal Galera Gol no YouTube, você procura lá, se inscreve, que a gente vai estar fazendo Galera Gol para todo o Brasil agora. Tem vários convidados, a gente já entrevistou uma porrada de gente, Márcio, já temos entrevista com muita gente da hora, já entrevistamos o Neto, o Milton Neves, o Carilli, Roberto Cabrini, Carlos Alberto de Nóbrega, Muita gente está vampeta, tem muita gente top, está sensacional, é um podcast do Galera Gol, agora para o YouTube, para o mundo, Massachusetts, Califórnia, Ohio, Texas e Las Vegas, exclamação. É isso aí, Ismail, está nos acompanhando lá em Manaus, capital do Amazonas, que legal, no norte do Brasil, eu estou com saudade de quanto tempo que eu não vou a Manaus trabalhar, desde o tempo que eu era repórter na falecida Rádio Globo. E lá tem a zona franca de Manaus, né? Lá é a zona franca, né? É, a zona é franca, lá, tranquilo. Aliás, falando nisso, você gosta de uma zona? Não tem nada disso, isso são boates ao meu respeito, é tudo boates, botos, quer dizer, botos ao meu respeito, mas não tem nada disso, não. Mas respeito quem curte, respeito quem curte. O Neto, quando trabalhou conosco na Transamérica, falou para mim que você era o maior companheiro dele, ali em Pinheiros. É verdade, professor Petrônio? Uma vez eu estava de carona com o Neto e ele parou no estabelecimento que eu não sabia do que se tratava. E ele falou que foi para comer sushi, ele foi comer sushi mesmo, e ele parou para comer sushi lá. A pior das coisas é que tinha tanta coisa boa e ele foi comer sushi. Boa. Já que nós estamos na galera da Transamérica, meus companheiros que eu gosto e curto há 21 anos, com tanto entusiasmo, o Marcelo Bisão pediu para você imitar o discretíssimo José Camil. Então, mostra aí. Primeiramente, Márcio Bernardes, eu queria dizer para vocês, nossos internautas aí, eu não gostei da Olimpíada, porque a Olimpíada não tinha mais a Daiane dos Santos. A Daiane dos Santos, tinha a Rebeca Andrade, foi bem, mas eu gostava da Daiane dos Santos. Não tinha mais aquele Dailton dos Santos, né? Esse pessoal que ganhou agora no skate, a fadinha do skate, o pessoal lá, como chama outro cara, tem aquele Bob Banquiste de skate, o outro lá, o Pedro não sei o que de skate, mas ninguém falou que o skate no Brasil foi promovido pelo Charlie Brown Jr., pelo Chorão, que ele era de Santos. Ele fazia skate em Santos. Foi daí que o skate saiu para o Brasil e para o mundo, de Santos. E ninguém fala isso, prejudicando mais uma vez o Santos. Mas nem me fala do Santos, que o Santos está, uma lástima, e toma pouca vergonha o que está acontecendo com o Santos. Eu digo isso jornalisticamente, mas o torcedor do Santos jamais vai descobrir que time que eu torço. Mas o torcedor do Santos está perto da vida com o que está acontecendo com o Santos. Muito obrigado. É isso mesmo, tem razão, Calil, tem razão por peta. Muito bem, brother, olha aqui, se deixar, a gente fica aqui muito mais tempo, já estamos há mais de 40 minutos juntos aqui, e todo mundo mandando mensagens no Insta, no YouTube, no Face, pedindo um monte de personagens. Eu disse no começo, depois repeti, que o Porpetone imita mais de 180 personalidades. É uma coisa de maluco. E eu, como eu tive muitos anos com ele, sei que não é por acaso. Ele não só imita, ele pega. Como é que você consegue isso, hein, Porpetone? Você pegar um personagem, um cara, e rapidamente falar a voz dele com cacos, e criar o texto. É uma genialidade espetacular essa. Obrigado, Marcelo. Então, isso aí foi, começa de brincadeira, né, para os amigos, para divertir os amigos, fazer aquela brincadeira. E aí você vai pegando, e fala, pô, deixa eu pegar mais uma, deixa eu pegar mais uma. Quando você vai vendo, eu já estava fazendo várias, já a nível profissional, já. Já fazia uma quantidade muito grande. Eu comecei a colecionar imitação, sabe? Colecionar, falar, ah, não, eu tenho 10, eu quero ter 20, 60, 80. E comecei a pegar, e surgiu uma pessoa, já ficou antenada. Às vezes, alguma, tem coisas que a gente precisa fazer. Por exemplo, ah, é o presidente da república, é o técnico da seleção. Então, são personagens que você tem que ir atrás para pegar e fazer. Agora, outros vão surgindo naturalmente. Eu lembro que quando eu entrei na rádio, lá na Transamérica, acho que o Eder Luiz falou, ah, ia ser legal você imitasse o pessoal da equipe. Só que eu não sabia imitar ninguém no começo, de vocês, de vocês da equipe. E foi passando o tempo, meu, eu estava imitando você, o próprio Eder, o Calil, o Henrique Guilherme, o Savoia, quase uma porrada, o Ivan, o pessoal todo da rádio, né? Então, foi engraçado, porque a convivência, você vai ouvindo, vai vendo... Eu lembro a sua imitação, eu não sabia fazer, eu só sabia fazer UOL. Aí, UOL, né? Aí, um dia, eu estava com o rádio, eu estava com o carro ouvindo vocês, que ia ter um jogo da portuguesa, que choveu pra burro, e não ia saber se ia ter jogo, não ia ter jogo, e vocês tiveram que ficar, meu, enrolando não sei quantas horas, né? Falando, porque não sabia se ia ter um jogo da portuguesa ou não. E aí, eu parei o carro, porque estava muita chuva, aí eu falei, deixa eu ver como é que eles vão se sair dessa, porque o jogo não tinha previsão pra começar. E aí, você estava lá, mandando o abraço, falando dos seus amigos, do pessoal, eu falei, meu, eu acho que eu peguei o março agora, agora eu peguei a imitação. E aí, eu falei por cima de você falando, e aí eu falei, porra, agora tá legal, agora eu vou lá na rádio fazer. Então, às vezes, é uma coisa que você ainda não percebeu da voz da pessoa, do negócio, pra fazer, e aí, falta alguma coisa. Então, aí eu falei, puta, quando você pega, aí você fala, pô, agora eu já sei, agora eu já sei como é que é, o que faltava. Então, de cada personagem, às vezes, você vê o cara dando uma entrevista, uma coisa, e você fala, meu, é esse o gancho, é isso que é legal. É esse o jeito do cara falar, as palavras, sotaque, o jeito que a pessoa pronuncia as palavras. Então, você fala, agora eu já sei o que fazer, né? Olha como nós estamos chegando longe, Rodrigo de Lagarto Sergipe também nos acompanhando. Olha, quero pedir desculpa pra galera, porque não vai dar, é abusado por Pedro, porque são tantos nomes, e ele é tão talentoso com esses personagens, que a gente for pedindo aqui, ficar pedindo, a gente vai encher muito. Eu acho que tem alguma coisa já gravada dentro disso que nós falamos, dos vídeos do Corpetone no YouTube. Entraram alguns, ficaram faltando outros, será que temos aí? Vamos ver. Oi, aqui é o Bisneto, fala a verdade, hoje é a final da Liga do Champinhão, com dois times britanniquense, o time da Tia Elsie, que já está velha, contra o time do Manchester, do Manchester City, do Pepe Graviola, que nunca veio no meu programa, é um perna, e também não vai vir encherar. Eu quero saber, cadê o Corinthians nessa final? Ei, Silvinho, cadê o Corinthians? Chama do Gaspar pra responder. Cês tão de brincadeira, cês tão de sacanagem. Eu joguei numa época da democracia corintiana, né? Que era baseado na democracia, era baseado na liberdade, baseado, consequentemente, e baseado em fatos reais, consequentemente. Aqui é o Bisneto. Praticamente, você internauta do capeta, praticamente, você que nunca sobe zoia e não deixa like, uma maldição cairá sobre você, praticamente, se você não deixar like, seu wi-fi vai cair, praticamente, suas fotinhos de academia, praticamente, vão deletar. O cabelo está ok, a marquinha está ok, a unha está ok, a pepeca está ok. Então, brota no bailão para o desespero do seu ex. Brota no bailão para o desespero do seu ex. Brota no bailão para o desespero do seu ex. Obrigado. Emoções. É isso aí. Muito legal. Corpeta, quero te agradecer, não vou tomar mais seu tempo, você foi muito amável, muito gentil. Já, já quero agradecer aqui a tanta gente legal que está participando conosco em todas as minhas redes sociais, Márcio Bernardo, oficial. Agradecer as manifestações, todas muito carinhosas. Tem gente aqui que já falou, porpeta, volta para o rádio. O rádio precisa de você. Fica me elogiando e pedindo para que eu e você façamos um jogral, como eu faço com o Gavião lá na Transamérica. É a receptividade do público que eu agradeço muito. O pessoal tem essa empatia pela gente. e eu queria te desejar felicidades, um grande abraço, que Deus te abençoe cada vez mais. E muito obrigado por participar dessa live aqui conosco. Obrigado você, Márcio. Obrigado. Sou seu fã, você sabe disso. Tantas vezes a gente participou lá no programa, lá na rádio, e você também veio no meu show, também. Você falou, eu vou lá, brother. E foi lá, prestigiar. Fiquei muito feliz no dia que você foi. Então, sempre na parceria que a gente fez sempre lá na rádio, lá na Transamérica, lá durante todo esse tempo. Então, agora eu vou terminar com a sua imitação, hein, brother? Olha onde eu estou aqui. Peraí, por perto. Dá uma olhada no quadro aqui atrás. Olha aí onde eu estou. Olha aí, brother. Tonight, Zatilda. Estou aqui no Tortugas, brother. Estou aqui que é quase a Maldivas do litoral paulista, brother. E agora, pã, 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 a nossa resenha esportiva aqui, o Tepatipola, brother. Queria agradecer ao Jeff Bezos, que está cadastrado da Amazon, que está cadastrado no meu site, a Beth, a Rainha Elisabeth Segunda, que também fez dança de TikTok comigo, brother. E também é pã, 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 a todo mundo. O Príncipe Charles aqui mandando. O Príncipe Harry, Harry Potter também cadastrado no meu site. E a todos vocês que fizeram hoje ser uma live pã, 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 brother. Valeu, por perto. Fica com Deus. Obrigado, brother. Muitos aplausos para você. Valeu, obrigado. Valeu, Marcelo. É isso aí. Quero agradecer aqui, cumprimentar carinhosamente, meu querido amigo ex-deputado estadual e federal, meu conterrâneo de Ribeirão Preto, Valdemar Coraúso Sobrinho, que amanhã comemora aniversário. E é uma grande figura, uma grande pessoa, um ser humano maravilhoso. Obrigado pela audiência. E o irmão dele, que é, na minha opinião, um dos maiores radialistas populares do Brasil. assim, no nível do João Ferreira, do Eli Correia, é ótimo. O querido Coraúcio Neto, que o acompanha há muito mais de 50 anos. E o filho dele, que é vereador em Ribeirão, o Jean Coraúcio. Quero abraçar o querido Álvaro José, o nosso homem olímpico, que também nos acompanha, o Snake Plisken, o Valdir Zacarias, o Fábio Santos, o Bruno B. 1980, o Elias Rodrigues, o Claudinei Ribeiro, o Ivesson Costa, o Sandro Santos Souza, o Bruno Leão, o Claudinei Cardoso, o Jefferson Francisco de Mello, o Edmilson dos Santos, o Cristiano Machado, o Vagnão Prado e a querida Alessandra Barbour. Quero fazer um rápido comentário aqui, faltando oito minutos para as oito da noite. Campeonato Brasileiro, vivemos a 17ª rodada. Daqui a pouquinho, daqui a sete minutos, são 7h53, vão jogar Fluminense e Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato, o América Mineiro e o Bragantino, para completar a 17ª rodada, que teve como resultados a vitória do São Paulo sobre o esporte 1x0, o empate Santos e Internacional 2x2, a vitória do Corinthians, que beleza em Curingão, 1x0 sobre o Atlético Paranaense, o empate do Flamengo, surpresa em 1x1 com o Ceará, a derrota do Palmeiras em casa para o Cuiabá, também super surpresa, 2x0 para o Cuiabá, o empate Juventude e Fortaleza, 1x1, a vitória do Grêmio, 2x0 sobre o Bahia, e o empate Atlético-Goianiense e Chapecoense, 1x1. Queria finalizar o nosso papo aqui, agradecendo a todo mundo e pedindo mais uma vez, que o pessoal dê um like lá no YouTube, se cadastre no meu canal do YouTube, também participe e me siga no Instagram, eu estou no Facebook, no LinkedIn, nas principais redes sociais. Quero agradecer carinhosamente a Sônia Rampinelli, que é a administradora-mestra aqui do Condomínio Tortugas, do Guarujá, de onde a gente faz essa live nesta segunda-feira, ao síndico Rodolfo Lucente, que eu estou invadindo aqui a sala dele, para poder conversar e participar com vocês. Obrigado, Sônia, por ter viabilizado, obrigado, Nício, obrigado, Alex, obrigado, Teuci Lima, Luana, obrigado, Laura Lima. Agora, para finalizar o sorteio da camisa do São Paulo, mostra aí, olha que beleza, a camisa do Tricolor vai para o Antony D022, Antony D... Antony... Antony Tel, então, peraí, Antony Tel 22, é o nosso sorteado, que ganha a camisa do São Paulo, a partir de amanhã, a nossa produção vai entrar em contato, para você poder retirar o seu correto. Muito obrigado a todos, muito obrigado a sua paciência, a sua interação, a sua gentileza, mais uma vez, dê lá, manda um aviãozinho, e se inscreva no meu canal do YouTube, conto com vocês, a semana que vem, uma bomba, outro homem do rádio e da televisão, e que hoje é integrante do Senado Federal, já está combinado conosco, o senador Jorge Cajuru, outro querido amigo, que eu vi mocinho chegar em Ribeirão Preto, e de lá, partir para o sucesso, em Belo Horizonte, depois Goiânia, Goiás, e agora, na política em Brasil. Boa noite a todos, obrigado, tchau, tchau gente!